Opa, aí galera, beleza? Então trago aqui mais uma jornada 365. Antes de mais nada, curta, espalha, compartilha, se inscreva no canal e aperta o sininho. Olha, eu esqueci de falar uma coisa interessante, que me lembrei quando falei sobre autossabotagem, a questão também dos exageros. É claro, um dizem, tudo de mal, tudo de bom e exagero faz mal. Claro, o mal, quando você come demais, ou quando você fala demais, ou quando você age de forma além da sua dose, além de uma dose normal, tornando-se um exagero, pode lhe fazer mal. Então a gente tem que saber dosar e equilibrar as coisas. Não é fácil você encontrar essa dosagem, para saber se equilibrar. Isso é só com tempo, só com experiência que você vai aprender isso. Mas como dizem, tudo que exagero faz mal. Tanto que é mal mesmo, e tanto que é bem mesmo. É para o bem. Então são coisas que a gente tem que saber equilibrar. Isso é só com tempo. E é legal dizer aqui, registrar, que o curioso, quando você vê o exagero, inclusive, está na autossabotagem, que também, quando você confia demais, você excede na confiança, na sua dose de confiança, ou você excede uma dose de confiança em alguém ou uma outra coisa, é que as coisas acontecem. Então tem que tomar muito cuidado. E, claro, saber assumir e ter responsabilidade por essa dose que você comece em você mesmo. Isso que é importante. Nós sabemos equilibrar e temos responsabilidade sobre nossas ações, sobre nossas escolhas. E, principalmente, nós sabemos dosar as coisas com inteligência e prudência. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima.